É, Muta, você disse que não é recomendável usar kit turbo padaria na injeção original. Eu já mandei... Fala, galera que acompanha o AutoRP, meu. Espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Vamos ter uma conversa pra parar com mimimi e chororô desnecessauro? Senhoras e senhores, estamos começando um vídeo aqui pra trazer uma informação muito importante pra vocês que bate diretamente na Made for Street. É o seguinte, pessoal, pra quem não sabe, existe uma enorme, além de uma fortíssima amizade, existe uma parceria entre AutoRPM e Made for Street. Então, aqui dentro, a Made for Street, o escritório do AutoRPM fica dentro da Made for Street e a Made for Street, com toda a sua equipe, todo o seu know-how, equipamento e por aí vai, topa ajudar o AutoRPM em partes e em muitos, muitos, muitos momentos a ser um laboratório de testes pra tirar dúvidas e informações pra vocês. A dificuldade é que parece que, às vezes, quando a gente traz uma informação pro YouTube, pra internet, enfim, qualquer espécie de mídia, a galera parece que só escuta o que quer escutar e não aceita o que é dito pelo outro lado, pelo outro ponto de vista. Eu já disse pra vocês algumas vezes aqui no canal que dá pra montar kit turbo na injeção original. Tem muita gente que monta, que usa, abusa e é feliz da vida. Só que, todo mundo que assiste o AutoRPM via de regra, assiste o AutoRPM pela qualidade das informações e a didática que a gente tenta trazer e tudo mais. Então, eu não posso abolir a ideia de montar um kit turbo padaria na injeção original. Agora, se vocês me perguntam, com tudo que eu tô trazendo de informação, estudo aqui e vivência também, porque isso aqui não é só o teórico, vale a pena montar um kit turbo padaria na injeção original? Eu digo não. Não vale. E aí, entra a questão de que, nesse processo de a gente turbinar o Gol com o kit turbo padaria da SPA Turbo, por sinal, um forte abraço pro pessoal da SPA Turbo, com a injeção original, eu expliquei, mas todo o vídeo eu falei que a Made Fire Street não realiza este tipo de projeto. O que aconteceu? A Made Fire Street foi lotada por telefonemas e ligações de gente falando que queria montar o kit turbo padaria na injeção original, queria que acertasse, porque acertaram o AutoRPM. Mesmo eu tendo dito que a Made Fire Street não faz este tipo de serviço. O maior problema não é somente o não conseguir absorver uma informação que a gente passa, é o quê? É ficar bravo com a Made Fire Street, porque a Made Fire Street não faz este tipo de serviço. E fica numa cobrança que é 100% sem pé nem cabeça. Então, eu tô tentando trazer este vídeo aqui para esclarecer a cabeça de algumas pessoas em relação a este tipo de assunto. Existem, tipo, no AutoRPM, nesse projeto que a gente fez, a gente não ficou perfeita o acerto, vai, da injeção eletrônica com o kit turbo. E existem, sim, 350 possibilidades de você deixar mais redondo o acerto do kit turbo padaria. Vale a pena? Não. Nem na minha ótica, nem na ótica do pessoal da Made Fire Street. Isso não é para jogar água no shopping da galera que quer ter o seu carro com a injeção eletrônica original mais um kit turbo. Cada um faz o que quer. Eu sempre disse isso e sempre vou dizer aqui no AutoRPM. A questão é que não dá para querer que determinadas empresas vão de acordo com o que a gente pensa. Não adianta você chegar numa fábrica de copo de vidro e falar, eu quero um copo de plástico ou um copo de papel. Não adianta você chegar numa empresa que faz cimento e falar, mano, eu quero cereal. Não adianta. Por quê? Porque cada empresa tem o seu desenvolvimento, o seu projeto, a sua política de funcionamento e, principalmente, missão para que ela possa existir. Então, o que acontece? Made Fire Street faz revisão em veículos nacionais, revisão em veículos importados, faz preparação de motores, acerto de motores, tem um dinamômetro próprio só para isso. A Made Fire Street é uma empresa premium. Quando eu explico isso, muita gente vai, é, mas vocês são Nutella. Meu irmão, deixa eu explicar o negócio. Pode chamar de Nutella. Pode chamar de Nutella. A grande questão é o quê? A Made Fire Street, como uma empresa premium que é, ela não vai se prestar a fazer um serviço que tem um risco enorme para ela. Muita gente brigando, reclamando, eu quero montar, eu quero montar, vi no AutoRPM, eu quero montar. Sabe o que vai acontecer? Bom, a Made não vai fazer. Ponto número 1. Não adianta. Não vai fazer porque a política é delas. E, tipo, cada um pode encontrar a empresa que quer para o seu projeto. Isso não é um demérito, isso não é um problema nem nada. Tem muita gente que faz na injeção original e não é a minha função que fala, é errado, é certo. Eu, particularmente, depois da vivência, não faço. E por quê? Riscos e instabilidade de funcionamento. Pode ter uma porrada de casos que deu certo. Só que a Made Fire Street, pessoal, a ideia, vamos voltar, né? A ideia da gente montar um kit turbo na injeção original é de 2000, quando não havia recursos, basicamente. Hoje em dia, existem inúmeras marcas de injeção eletrônica programável no mercado. Aqui no AutoRPM eu uso o FuelTech porque eu conheço o pessoal da FuelTech, eu confio nos produtos da FuelTech, é fácil de acertar, é fácil de instalar e por aí vai. Então, galera, a FuelTech me atende muito bem. Grande questão é, a Made Fire Street está no século XXI, onde a gente tem essa inúmera gama de injeções programáveis para poder trabalhar. E, volta em tudo que eu fiz questão de mostrar para vocês, no Go, não ficou estável. E olha só, eu não quebrei o O, porque eu sou uma pessoa muito atenta, dirigindo, testando e por aí vai, preocupado com isso. E eu não me empolgo. O cara que vai montar a sua injeção eletrônica original, o kit turbo, o seu primeiro kit turbo numa injeção original, ele vai se empolgar com o motor acelerando. E o risco de quebra, especialmente no MI, que tira ponto, que tira a injeção de combustível perto do limite de giros, isso é um risco enorme. Aí o que acontece? O cara vai se empolgar, ele vai gastar uma nota, ele vai se empolgar, ele corre um risco de 80%, vai, de certeza, de que ele vai ter um problema prematuro no motor. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar mal da empresa. Ou, ele vai cobrar da empresa a mão de obra para fazer a revisão do carro, para ajeitar o carro e por aí vai. Tem empresa que banca isso. A Made for Street? Não, a Made for Street é uma empresa extremamente profissional, que ela faz de tudo nos seus projetos, para que o único retorno do cliente, seja para trocar óleo, fazer revisão do carro ou fazer um novo upgrade. Não é para ficar voltando com um problema um atrás do outro. Então, não adianta isso, galera, não é ser nariz empinado, a gente sempre tem aqui a conversa de igual para igual, mas o que é super chato é a gente fazer um conteúdo, explicar para vocês a proposta, a ideia, explicar que a empresa não realiza, e a gente ficar brava reclamando de que não faz, não faz mesmo. E está certa na política dela. Não quer dizer que outra empresa que faça está errada. Então, é isso, galera. O brasileiro, de modo geral, quando escuta uma coisa que não quer, vai para a defensiva, vai para atacar, para não sei o que. Isso não é mimimi, isso não é estrelhismo, isso é uma política de funcionamento da empresa. É a mesma coisa vocês que estão assistindo trabalham, certo? Você tem uma função X ou Y ou Z e você faz isso. Se alguém chega cobrando que você teria que fazer uma outra coisa que não é sua formação, não é sua especialidade, está completamente sem pé na cabeça, entendeu? Então, não adianta chegar cobrando da empresa uma coisa que cada um gostaria. Cada um funciona da sua forma. É só, ao invés de ficar criticando, apontando o dedo para outras empresas, sabe aquele lance de que quando você aponta um dedo para frente para alguém e tem outros três apontando para você? É isso, se coloca no lugar. E a Made for Street não está errada. E também quem aceita fazer não está errado. Cada um sabe o que quer para os seus trabalhos. E beleza, isso não é desmerecer ou hipervalorizar o trabalho de ninguém. É uma coisa chamada política de empresa. Então, é isso. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha dado para esclarecer a questão. Muita gente, inclusive, assiste um vídeo, mas não assiste o outro. A gente fala, olha, galera, eu usei bico de 42 libras. Aí o cara fala, não, mas você está usando qual bico? Pessoal, tenta assistir o vídeo nas sequências para ver o que está acontecendo. Para ver as explicações, claro. Sempre que a gente vê ali uma pergunta que a gente não respondeu, para a gente é sensacional. A participação de vocês é sensacional, porque a gente pode evoluir a conversa. Sempre. A nossa meta aqui é continuar crescendo, evoluindo e trazendo informação de qualidade para vocês. Então é isso, pessoal. Não faz sentido nenhum. Esse vídeo é chato, mas mais chato ainda é você ver. A nossa parceira, que é a Made for the Street, que faz serviço em Porsche, em BMW, em Gol, em tudo. Chato mesmo. É ver esse pessoal que tem uma excelência de trabalho, que tem uma política de trabalho, ficar recebendo reclamação de gente que quer uma coisa e não consegue entender que cada empresa tem a sua política de trabalho. Então, está valendo. É um vídeo justo, é um vídeo necessário. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não gostou, sinto muito, mas é o que é. Isso não é estrelhismo, é simplesmente a verdade. E a gente tem que começar a lidar com as coisas de um jeito um pouquinho mais maduro. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra numa próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. A gente se encontra numa próxima. Tudo de bom para vocês. Um forte abraço. Valeu e até já. E até já.